Tô aqui de testemunha. O cara te cortou e rasgou a tua ralha no meio, velho. Hã? Que troço feio desse. Que isso, Dalgin? Porra, Dalgin. O cara te cortou e rasgou a tua ralha no meio, velho. Eu tô de testemunha aqui, filho. Que que é isso, velho? Porra, tu é um brincalhão, hein, Dalgin? Eu não sei de quem é essa rosa, não, mas, ó, acabei de cortar e aparar cheio de linha, velho. Com a linha e com a pipa do Deivinho aqui, ó. Linha. Aí, ó. Entra. Olha lá, prova ali embaixo. Vem que é furada, parceira. Tem que caturar, velho. É, é, é. Tem que caturar, chegou tarde. Brota, brota, parceira. Chegou tarde, mas chegou fazendo. Brota, brota. Ó. Se quiser buscar aqui, pode me buscar na facheta, hein, por ver ou não? Tem boa olhinha também. Isso aí. Moral, tu desse jeito aí, ó. Vê se dá pra brincar hoje, ó. Hoje, que é sexta-feira, vê se dá pra brincar hoje. E que venha os patos de plantão, filho. Né? Que venha os patos de plantão, mas eu tô pesadão. Olha lá, velho. Olha o boi da rolinha, olha o boi da rolinha. Olha lá. Então a gente tá aqui pedindo um auxílio aqui no Reut, mano. Pra ver como é que ele me corta, que tá difícil. Entendeu? Aí, saiu o resultado. É, tá difícil, velho. Tá o resultado. Tá difícil, hein. Saiu, saiu. Tá difícil. Olha lá. Subou, filho? Olha o teu olho. Olha lá a ralha do pomo, como é que boa. Como é que boia. Olha lá. Esse aí que é o brabo, que me cortou. Olha lá, minha ralha tá ali, ó. Olha lá. Só bateu na minha linha. Bota outra pompa. Olhinha. Cortei oito vezes hoje. Olha lá. Olha o pastor. Voou dez vezes pra mim. Ali. O cabeçudo ali, eu dei um pião pra ele, ó. Porque ele é pato. Agora, vem vir aqui do lado aqui, ó. Voou cinco pra mim. Cambada de nego pata. Aí, esse pião de chapa aí. Esse pião de chapa aí. É, pastor. Não dá pra você não, filho. Cortou lotado. Desiste. Cortou lotado. Ainda chapando o pião pra ele, hein. Valeu. Aí, ó. O folhão que eu dei pro meu amigo Davi, que eu cortei ele três vezes com esse folhão. Verdade. É, é, é. Cortou o outro. Aí, ó. E aí, deu um folhão pra ele. Deu um folhão pra ele ainda, ó. Tá feliz, ó. Cortou ele três vezes e ainda deu um folhão pra ele, ó. Vou pendurar o quarto. Cortou mesmo, ó. Representou hoje. Adriano, ó. Representou.